A Associação Espírita Beneficiente Educacional Casa do Caminho é uma associação filantrópica que tem como finalidade realizar programas de cunho social. O presidente da associação, Roberto Carvalho, nos explica os serviços oferecidos pela Casa do Caminho de Atibaia. A Casa do Caminho é uma instituição filantrópica que foi criada para ajudar as pessoas em situação de necessidade. É importante entender que quando a gente fala necessidade, não é uma necessidade extrema, mas as diversas situações da vida onde a gente realmente precisa de uma ajuda para poder seguir um caminho melhor para se desenvolver. Basicamente a Casa do Caminho é uma entidade que procura ajudar as pessoas nessas necessidades. Os serviços que nós temos hoje em dia, nós temos uma escola onde a gente dá cursos profissionalizantes, atende atualmente em torno de 600 pessoas por semestre e nós temos mais de 30 cursos diferentes. Depois a Maria Fernanda, coordenadora, pode falar alguma coisa mais específica. Nós temos também um abrigo de crianças em situação de risco, crianças de ambos os sexos 0 a 12 anos e meninas adolescentes, onde a gente abriga até 25 crianças e adolescentes. A responsável por essa parte, que é a Cris Merisse, e que também é responsável pela parte do ISO 9001, que foi uma conquista recente da nossa entidade, extremamente importante para nós, ela vai falar a respeito disso. Há vários tipos de cursos. Hoje são mais de 25, todos gratuitos, à disposição da população. A Escola de Capacitação Profissional, nós abrigamos 4 programas dentro da mesma proposta, que é de ações socioeducativas. O programa voltado para a população em situação de necessidade, que é voltado à família, para a geração de trabalho e renda, são os cursos da Escola de Capacitação Profissional, que ocorrem sempre no período da noite, aos sábados, e são cursos focados para o mercado de trabalho. São cursos estratégicos de capacitação de mão de obra para o mercado de trabalho de Atibaia e região. Temos o segundo programa, que é o Luz do Caminho, que é um curso de desenvolvimento pessoal e preparação de jovens para o trabalho. É um curso de 360 horas, no horário complementar à escola, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30. Eles vêm todos os dias, nós oferecemos transporte gratuito, lanche gratuito. Todo o material que eles utilizam aqui na Casa do Caminho é oferecido pela Casa do Caminho. E eles vêm todos os dias e têm uma programação. Tem três módulos de trabalho. Tem o módulo básico de desenvolvimento pessoal, tem o módulo de gestão e culturismo e administração e comércio. Temos ainda outro programa, que é a Cooperativa Travessia, que é uma oficina de geração de trabalho e renda para jovens com deficiência mental. Estamos com 16 jovens no momento trabalhando conosco. Eles produzem artesanato para venda. Tem oficina de tear, de encadernação, restauro básico de livros, confecção de sacolas retornáveis, lixos para cá, uma série de atividades que eles fazem, além da parte pedagógica, que é de musicoterapia, manutenção pedagógica, que a coordenadora Ananda é pedagoga e ela continua com a parte, sempre treinando a escrita, a leitura, para não perder as aquisições que eles já tiveram. E temos ainda o grupo de teatro, o Lumiar, que é formado por jovens que saíram do Luz do Caminho e que ainda continuam com vínculo com a casa e fica difícil a gente simplesmente cortar. Então, a saída, a expressão artística traz uma satisfação muito grande e o trabalho de autoconhecimento e a relação com o outro é mais prazerosa através do teatro. Então, nós abrimos esse grupo, nós estamos agora com cerca de 18 jovens trabalhando no grupo de teatro Lumiar. São esses os nossos programas. No mês de março, a Casa do Caminho recebeu a certificação ISO 9001. Isto comprova a qualidade dos serviços oferecidos na cidade de Atibaia. O ISO é uma certificação mundial de qualidade e a avaliação é feita que a partir do momento que você faz o serviço ou um produto sempre da mesma forma, com qualidade, sempre fazendo correto, com registros, com controle, você vai ter um produto final bem feito, um produto final correto. Então, o que é avaliado na ISO é exatamente isso, que você fazendo sempre da mesma forma, registrando, controlando, no final você vai ter um cliente feliz, que é, no caso aqui, são os alunos ou os abrigados. Nós conseguimos o ISO porque a gente começou a fazer, a achar necessidade de certificar a Casa do Caminho para que mostrasse para a comunidade, mostrasse também para as outras entidades aqui, que é possível e também que é possível a gente ter uma qualidade no serviço que a gente presta. É possível você prestar um serviço corretamente, agradando a todo mundo, e é possível você também conseguir esse certificado até para facilitar o ganho de verbas, que a gente precisa, necessita. E para quem tem interesse em fazer doações para a Casa do Caminho, o presidente Roberto Carvalho explica como deve proceder. Você pode fazer doações pelo site, você entra no site da Casa do Caminho, você gera um boleto e pode ser assim, você pode ligar aqui, a gente indica para nós telemarketing ou alguma outra forma, ou se quiser, vem até aqui para conhecer, que eu acho que é a parte mais importante para nós, as pessoas verem o trabalho que a gente realmente desenvolve e sentir que realmente ela está doando para alguma coisa que está fazendo um trabalho bem feito, com o máximo possível de eficiência nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.